Não tenho medo da chuva nos dias de temporal, não tenho medo da chuva nos dias de temporal. Nem tenho medo do vento nos dias de vendaval, nem tenho medo do vento nos dias de vendaval. Não tenho medo da morte, porque mortal sei que sou, nem tenho medo da sorte, porque a vida me reservou. Nem tenho medo da sorte, porque a vida me reservou. Não tenho medo do mar, nos dias de maré cheia. Não tenho medo do mar, nos dias de maré cheia. O mar se vai acalmar na imensidão da areia. O mar se vai acalmar na imensidão da areia. Vou confessar um segredo que para mim tem mais valor. Vou confessar um segredo que para mim tem mais valor. Eu apenas tenho medo de te perder, meu amor. Eu apenas tenho medo de te perder, meu amor. Eu apenas tenho medo do mar.